A nossa reportagem veio aqui até a penitenciária estadual do Ceridol Pereirão, aqui na cidade de Caicó. Desta vez, existe uma preocupação com casos de tuberculose. A associação dos policiais militares, praças de policiais militares, aqui em Caicó, a PMBMS, já externou essa preocupação. Se fala, inclusive, da possibilidade de dois policiais militares já terem sido cometidos de tuberculose e um teria sido encaminhado para a capital do estado. É um caso preocupante, que envolve militares, apenados e também agentes penitenciários que trabalham. Nós observamos, por exemplo, que existem policiais já trabalhando com máscaras, né? Porque exatamente existe o risco e o medo que mais pessoas sejam cometidas. Nós vamos tentar conversar agora com a direção do presídio para saber a realidade. Dessa situação que está sendo vivida aqui, na penitenciária estadual do Ceridol Pereirão, em Caicó. Preocupante casos de tuberculose. Dessa situação que está sendo vivida aqui, na penitenciária estadual do Ceridol Pereirão, em Caicó. Dessa situação que está sendo vivida aqui, na penitenciária estadual do Ceridol Pereirão, em Caicó. Dessa situação que está sendo vivida aqui, na penitenciária estadual do Ceridol Pereirão, em Caicó. Dessa situação que está sendo vivida aqui, na penitenciária estadual do Ceridol Pereirão, em Caicó. Dessa situação que está sendo vivida aqui, na penitenciária estadual do Ceridol Pereirão, em Caicó. Dessa situação que está sendo vivida aqui, no ent Haben, na penitenciária estadual, em Caicó. O que é isso? mas escuro em umaилось ou outra coisa. Noé, eu não entendo nada. Eu sou muito feliz, mas eu estou muito feliz. Eu não estou feliz. Eu não estou feliz. Você sabe que você não está fazendo algo mais baixo? Eu não estou feliz. Eu estou feliz assim. Eu não estou feliz. Eu estou feliz. E eu estou feliz. Obrigada. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Obrigado. Obrigado. É. E. D. 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 Obrigado.